Os anos 60 começaram exatamente onde os 50 terminaram, no auge da Guerra Fria. O mundo nunca esteve tão perto de uma guerra nuclear. Estados Unidos e União Soviética mediam forças com o episódio dos mísseis de outubro, armas nucleares instaladas pelos russos em Cuba. De um lado, Kennedy ameaçava apertar o botão. Do outro, Khrushchev pagava para ver. No final, prevaleceu o bom senso. O mundo entrava em seu período mais fértil, os anos 60, a década do sonho. Eu tenho um sonho de um dia. Essa nação vai se levantar, viver o verdadeiro significado de seu sonho. Nós estamos a manter essas truths para ser self-evidentes que todos os homens são criados. O sonho de um mundo onde todos fossem iguais, negros e brancos, pobres e ricos. Onde não houvesse fome, miséria, injustiça. Onde o homem não fosse mais o lobo do homem. Um sonho de igualdade, fraternidade, de justiça social. Onde todos fossem mesmo iguais perante a lei. Onde o homem não explorasse mais o outro homem. Os anos 60 foram talvez os mais ricos para a história da humanidade neste século. Kennedy e Khrushchev, Fidel e Che Guevara, Lennon e McCartney, Mary Quent, Martin Luther King, Patrick Lumumba e Cassius Clay deixaram sua marca na tentativa de mudar o rumo da história. Até a década de 60, ninguém fazia propaganda para jovem. O jovem não contava muito. 60 foi uma ruptura não só para ele, mas para a sociedade. O jovem começou a ter um status inteiramente diferente. Foi também um aumento de ruptura não só na educação, mas uma ruptura cultural. Foi uma grande criatividade cultural em todos os sentidos. Uma grande mudança de hábitos. Ou seja, nós quebramos aqueles tabus que os jovens não podiam namorar. Que as moças tinham que casar virgem. Que os rapazes tinham que se educar nas casas de prostituição. Houve uma grande liberação do ponto de vista afetivo, sexual. E que permitiu a você escolher seu caminho. O que levava os papos até a madrugada, na minha geração, era pelo menos Freud e Marx. O surgimento da psicanálise, que parecia uma promessa definitiva. Se você se esforçasse muito, se aprofundasse muito, tivesse coragem de mergulhar dentro de si mesmo, você ia ser feliz. Ia ser uma pessoa resolvida e assumida. Isso foi um sonho que acalentou a geração durante muitos anos. Até falir totalmente. O outro Marx, sem dúvida, o sonho da revolução. Que através de Marx, através da revolução, o mundo ia alcançar a justiça social. Se nós fássemos corajosos, entrássemos nessa, alguns entraram e morreram devidamente, pelo equívoco. E também esse sonho faliu. Eu acho que a terceira falência, a história da minha geração é uma história da falência das soluções. É uma interessantíssima história da falência das soluções. A terceira, sem dúvida, é o amor. O amor é, mais claramente falando, o casamento. É uma geração de falência da ideia do casamento. Que nasceu sobre a ajuda dos musicais da Metro, que quis muito casar para sempre, e o amor eterno. E que viu todo mundo se separar, né? Hoje, se você faz um enquete nos colégios de hoje, de classe média, etc., a grande maioria das crianças tem pais separados. Então, essas três, a falência dessas três soluções, sem ter criado perspectivas novas, é muito uma característica da minha geração. Mudar o mundo, a palavra de ordem de toda uma geração, nos mais diversos cantos do planeta. Aqui no Brasil, não poderia ser diferente. Jânio Quadros é eleito presidente. João Goulart é seu vice. Longe de tudo, na solidão de Brasília, a nova capital, Jânio renuncia, culpando as forças ocultas. Um segredo que mais tarde levaria para o túmulo. Militares golpistas, no comando das forças armadas, tentam impedir a posse de Jango. O país mergulha numa séria crise política. Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, põe as tropas na rua para defender a legalidade e garante a posse de João Goulart. Eu não sei vencer. Eu quero vos dizer que nós resistiremos até a última gota das nossas energias. E se tivermos que ser esmagados, venceremos com a nossa honra e a nossa dignidade. Era um tempo de mudanças, de profundas reformas. A geração 60, me parece que seria essa sim, a geração do desbunde. Seria a geração do sonho acabou, em termos da realidade nacional. Não tem nenhuma alusão aí aos Beatles, nem nada necessariamente não. Seria exatamente a geração que, no embalo do desenvolvimentismo, que ela vivia como supostamente nacional, sem saber ou sem ter consciência crítica de que não era, vai exatamente acordar no início dos anos 60, em meio a uma das maiores crises que esse país já viveu, do meu ponto de vista, talvez só comparável à crise que hoje a gente atravessa, em termos de desgovernabilidade, de choques e de violência social, enfim, de perspectiva inflacionária altíssima, ela acorda desse sonho nacionalista e percebe que a realidade é muito outra. O Brasil já está entregue, já está mapeado por algumas multinacionais poderosíssimas, sobretudo na área de montadoras de veículos e outras que estão chegando cada vez mais. E ela é a geração que, ao acordar desse sonho, ao despertar dessa ilusão nacional, vai tentar se articular para combater isso. Seria exatamente isso o início, ou melhor, a atuação inicial da geração dos anos 60, aquela que vai tentar reagir contra a espoliação perfeita pelo capital estrangeiro, que vai tentar organizar movimentos armados, que vai tentar organizar, por exemplo, na área urbana. Nunca o sindicato de trabalhadores, em geral, teve tanta força política no Brasil, em torno da figura do João Goulart, como nesse pré-64, e no momento em que ela descobre parte para reagir ao sonho ou ao entorpecimento do sonho nacionalista, vem o golpe. Então ela é a geração do desbundi, porque ela vai ser. Ela desperta de um sonho e entra num pesadelo. Era o tempo da bossa nova, do cinema novo, da arte engajada, de vanguarda. A gente sonhava muito com desenvolver todas as artes e tudo isso. Era o nosso sonho que estava sendo realidade. Foi realidade até 64. Naquela época, o que nós fizemos o mais bonito foi o que se chamava, com todos os defeitos que tinha, o que se chamava de Centro Popular de Cultura, que eram locais de diálogo em que as pessoas vinham para ensinar às outras aquilo que elas sabiam melhor do que as outras, e das outras aprenderam aquilo que as outras sabiam melhor do que cada um que ensinava. Então era um lugar de diálogo em que se dava e se recebia. O Brasil conquista seu segundo título mundial graças às pernas tortas de Garrincha. Um filme, O Pagador de Promessas, conquista canes e a palma de ouro. A nova bossa da garota de Ipanema, linda e cheia de graça, conquista o mundo. Tanto sucesso lá fora. Mas aqui dentro a gente continuava a ser um país... Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. O golpe militar, duas vezes adiado, finalmente acontece. Jango é deposto. Políticos e personalidades nacionalistas são presos, caçados e exilados. As tão sonhadas reformas de base, principalmente a reforma agrária, saem da ordem do dia. Na ordem do dia entrava agora a repressão cultural, a censura, a prisão, o exílio. Livros eram queimados em praça pública. As cabeças pensantes brasileiras eram obrigadas a se refugiarem no exterior. Era o fim de um sonho, o início de um grande pesadelo. E o primeiro ato da ditadura, antes de qualquer medida econômica, foi baixar um decreto proibindo o Centro Popular de Cultura. Não porque ali se discutisse político o tempo todo. Não, se discutia às vezes como fazer uma boa feijoada ou a filosofia de Hegel. O outro sabia corte e costura e o outro sabia tocar violão. Então quem sabia alguma coisa, ensinava. Quem era médico, por exemplo, ia lá, dava duas horas e olhava os olhos da pessoa pra ver se estava anêmico, o que precisava. Então eram centros realmente de diálogo. E essa era a grande importância política desse centro. Pois foi justamente dos estudantes da cultura que saíram os primeiros protestos contra a nova ordem. Nos palcos, opinião, liberdade, liberdade, navalha na carne, o rei da vela, arena contra zumbi. Eu sou um artista e eu acredito profundamente na arte. Profundamente. Acho que a sociedade, o mundo não vive em arte, o homem não vive em arte, nenhum homem é feliz enquanto não for, a seu modo, um artista. E que a arte é verdadeira, a ciência é o maior mergulho no mundo que um homem pode dar. Minha geração universitária entrou na faculdade em 1964 e saiu em 68. Portanto, nós vivemos o período mais duro da repressão política, onde todas as manifestações da organização estudantil e universitária eram consideradas crime contra a segurança nacional. E, portanto, eram duramente reprimidas. E eu participei desse movimento estudantil e universitário no meu tempo, no CACO, no Centro Acadêmico Cândido de Oliveira. E o sonho daquela geração que conheceu, que entrou na faculdade em plena democracia, com todo o entusiasmo de participação nas questões nacionais, e foi cerceada, proibida, perseguida, parte da minha geração, depois entrou para movimentos mais violentos, luta armada, muitos morreram, foram presos, etc. Eu fui para a advocacia. O sonho era o sonho de liberdade. O sonho de afirmar a liberdade de pensamento, liberdade de reunião. Era esse o sonho, sabe? Era uma coisa... A busca da liberdade, que era uma palavra que ainda hoje tem sentido e tem em todos os tempos da humanidade, mas naquele tempo ela tinha um sabor especial, porque o país estava privado dela. Na música, os festivais, descobrindo gente como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Edu Lobo, Milton Nascimento, Paulinho da Viola. E nas ruas, o movimento estudantil cada vez mais organizado continuava caminhando e cantando. Somos todos iguais, braços... Eu sou da geração que tinha 18 anos em 1968, e a gente queria destruir um mundo velho, quer dizer, velho sobre todos os aspectos. Nós vivíamos há quatro anos uma ditadura, o golpe de militar de 1964. A gente queria romper com esse golpe. A gente era uma geração que tinha altas influências do cinema, a gente queria fazer cinema, quer dizer, muita influência do cinema novo, da novela e vague, né? A gente queria fazer esse cinema um pouco existencialista, queria falar das coisas da vida, queria romper com os padrões de comportamento tradicional, foi a geração de grande experimentação, né? A geração que rompeu com o processo, abriu um processo de liberdade sexual, né? De costumes, de moral. Então, é uma geração sonhadora, uma geração romântica, mas uma geração libertária. Eu, assim como outros, na minha época, nós queríamos uma sociedade mais justa. E, por isso, militarmos o tempo inteiro, batalhávamos, entendeu? E, ao longo do tempo, creio que a maioria continua, de certa forma, batalhando pela mesma coisa. Na década de 60, o mundo passou por muitas mudanças promovidas pela juventude. Na Inglaterra, quatro garotos de Liverpool transformam o mundo com sua música. O sonho da nossa geração era a liberdade. Então, quer dizer, era a quebra de tabus, era a contestação do estabelecido, a quebra de preconceitos. E acho que a gente foi à luta mesmo para mudar isso tudo. E a gente vem conseguindo. Tudo é uma decorrência desses anos rebeldes, dessa década revolucionária, que tornou tudo o que era antes obsoleto. Nós somos a geração do depois, porque eu acho que até os anos 50 era tudo baseado naquela coisa tradicional, sei lá, ditada um pouco por Hollywood, aquela coisa estabelecida. E nós fomos à luta para quebrar todos esses tabus, para conseguir... Depois dos anos 60, o jovem começou a ter voz ativa, até antes não existia essa coisa do poder jovem, do poder negro, do poder gay, do feminismo. Acho que tudo isso foi inventado nos anos 60, e que até a ecologia, tudo isso a gente vem colhendo frutos até hoje. Na França, pregando uma reforma geral do ensino, estudantes ocupam as universidades. Nos Estados Unidos, os jovens queimam seus certificados militares e dizem não à guerra do Vietnã. Eu acho que agora, olhando para trás, nós não lutamos contra o inimigo, nós lutamos nos mesmos, e o inimigo não era em nós. A guerra está terminada para mim agora, mas sempre estará lá no resto dos meus dias, como eu tenho certeza que Elias vai estar, lutando com as barras, o que o Ra chamou a possesão de minha alma. Há momentos desde que eu sinto como um filho, a jovem guarda manda tudo para o inferno. Mora! Mas de que vale tudo isso? O sonho de mudar o mundo, de transformar a realidade, de implantar a justiça, vai se transformar num pesadelo. 13 de dezembro de 1968, é decretado o Ato Institucional Nº 5. A ditadura mostra a sua cara mais feroz. Começa a fase mais negra da nossa história. Prisão, tortura, assassinatos, desaparecimentos. A imprensa, amordaçada, vive sob intensa censura, não podendo divulgar uma linha sequer sobre o que acontece no país. Na repressão, diante da falta de liberdade, o meu sonho era lutar pela liberdade, pelas liberdades públicas, pelas liberdades do cidadão, essa coisa da cidadania, do direito de ter direitos. E eu, muito cedo, participando dessas atividades, da luta pela conquista da liberdade no país, fui ser advogado da liberdade. Como advogado criminal, advogado criminal, advogado que luta pela liberdade. E esse era o meu sonho, lutar pela liberdade das pessoas, lutar pelas liberdades públicas. Era esse sonho que depois eu pude realizar na profissão, defendendo colegas da mesma geração, colegas de faculdade que foram presos e processados, e realizar nas lutas institucionais, na ordem dos advogados do Brasil e na advocacia de uma maneira geral. O meu sonho era um sonho da minha geração e que até hoje eu luto por conquistá-lo, que é a permanente luta pela liberdade. Esse bem extraordinário, talvez o mais expressivo, mais poderoso do que o ser humano pode almejar. E a resistência à ditadura, valeu a pena? Olha, valeu. Eu tenho sempre a segunda tese, que é se você ficar quieto, o nego pisa em você. Isso vale, inclusive, para a vida pessoal. O cabra te bate, você não faz nada, te dá um empurrão. Daqui a pouco, um dia, o cara vai reclamar, quando você reclama de estar sendo oprimido. Acho que é inerente a gente, é lutar. Acho que a coisa mais importante da sua vida é brigar. E acho que a resistência à ditadura, se a gente não resiste, eles tinham feito o que queriam. Veja hoje o exemplo do que foi feito, por exemplo, no Chile, em alguns países do terceiro mundo, onde os interesses internacionais predominaram e das grandes empresas. Eles fizeram aquilo que queriam e tiraram qualquer possibilidade de desenvolvimento nacional autônomo desse país. No Brasil, houve resistência. Não é à toa que aqui o neoliberalismo não se implantou completamente. Há resistências profundas na nossa sociedade. E nós, embora tenhamos em 68, exatamente, perdido, e depois na resistência armada, perdido o embate político direto, nós, com essa resistência, criamos as possibilidades para que a ditadura viesse a ser substituída. Não havendo resistência, a ditadura tinha permanecido. Ela só cai, ou só se transforma, ou só se transmuta pela resistência. E eu acho que isso foi fundamental. Acho que cada um de nós que lutou não lutou em vão. Nesse sentido, que afinal, pelo menos a ditadura, caiu. Não era tudo que a gente queria, mas já foi alguma coisa. Parecia que desta vez o sonho tinha acabado. Mas o homem pisava pela primeira vez na superfície da lua. Os tanques soviéticos ocupavam Praga em plena primavera. Os atletas do poder negro desafiam a maioria branca no pódio dos Jogos Olímpicos. Perdemos os talentos de Sérgio Porto, Stanislaw Ponte Preta e de Manuel Bandeira. Richard Nixon é mais uma vez eleito presidente dos Estados Unidos. Mas um bando de cabeludos, totalmente nus, anuncia no musical Raro o início de um novo tempo. Gilberto Gil e Caetano Veloso inventam o tropicalismo, uma nova geleia geral brasileira. O sonho dos anos 60, que parecia ter acabado, ressurge mais forte, anunciando a era de aquários, o poder da flor. A Mãe da Ávila Amém. Amém. Amém.